Vídeo de hoje diferente, hein? Tiraram o Donaire da toca na feira. Comprar a dieta do Shaolin. Isso aí. Tá bem? Peso tá subindo? Pô, o peso tá subindo. Tá subindo? Tá subindo. Hoje a gente vai contar o que tem na dieta do Shaolin. O Braguinha teve a feliz ideia de trazer a gente pra feira. A gente já viu cabra andando pra cá, cabra de fralda. Vamos ver se a gente encontra. Até essa cabra é pra mostrar pra vocês. Olha aqui a cabra. A cabra. Olha a cabra. Ela tá de coleira, tiara e fralda. A gente vai contar hoje, mais ou menos, quanto que vai dar a dieta do Shaolin mensal. Não sei também. A gente vai comprar aqui, fiz os cálculos de quanto ele vai gastar. E vamos ver o quanto que ele vai estar gastando na semana e quanto que vai dar no mês. Tem de fruta banana, mamão e abacaxi. Tem arroz, aveia e macarrão. E de proteínas tem ovo, frango e carne vermelha. Vamos ver se a gente acha tudo aqui. Bom dia, meu irmão, tudo bem, Gigante? Tudo bem, na paz. Queria umas duas dúzias de banana. Só duas, paizão. Duas. Desse tamanho, só duas dúzias de banana não dá. Não, é pra ele aqui. Esse cara, hein? Esse cara é como cinco, pai. Conhece ele? Ótimo que eu conheço, porra. Já viu o shape desse cara aqui? É brincado, ele é brincado. Mostra o shape aí como é que tá. Saca do shape. Mostra aí. Banana é pra ele. Vamos ver se... Cadê? Já come umas três, né? É isso. Até descolou uma já. É isso. Aí, ó. Não treinava. Tá treinando faz... Ave, Marinho. Tá treinando faz duas semanas. Fazia umas duas refeições por dia só. Fazia barra na casa dele, no quintal de casa só. Só na calistenia lá. Só na calistenia, é isso. Ó, os caras conhecem mesmo, vi. Não, a gente, nós acontou, é, pai. De cabo a rabo. Aí a gente tá dando uma força pra ele, vamos comprar a dietinha dele pra semana. Separa aí umas duas dúzias, é boa. Dinanica mesmo? Dinanica, por favor. Vou pegar umas aqui, ó. É, vou pegar assim, separado, é boa. Mas ela tá maior, né? Vou pegar uma aqui, ó. Já come umas três, se você quiser, irmão. Já garante o carboidrato, já. Aqui tem uma dúzia caprichada, eu vou pegar uma mais oito pra vocês. Boa. Pra durar a semana, certo? Uma lança capta da marmita no meio da feira. Rô, tá no foco? Tá no foco. Tá na hora de comer já? Tá até o horário, gente. É, comei. Isso daí de macarrão eu como numa semana, mano. Agora aquele cara ali, ó. É, a gente tá tentando também. Ele tá no caminho certo. Tá treinando, tá treinando. Tá treinando, tá treinando. Tá natural, não mente. Não, é, eu tenho o Banateston em casa. Dá aquele up, né, irmão? Ah, você tomou, você toma Danone em casa, né? É, Danone, os Danoninhos devem. Vamos pegar uma outra banana. Pega mais uma, paizão. Ó, leva lá pra vocês comerem. Aí. Caraca, aí sim, já garantiu. Quanto deu? Não sei como é da rapaziada, hein? Não, amigo, dá oito reais. Puxou. Querida, você tá bem? Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos pegar aí. Sucesso, tá bom, meu amigo? Com satisfação. Compramos duas dúzias de banana, vai dar uma semana, oito reais. Oito, não é doze, é oito. Isso tá seco, tá grosso. O que você tá comendo, hein? Macarrão e frango. Tá tudo pesado, certinho? Não, pesei. Pesei. Tá pesando mesmo? Você já tinha comido essa quantidade de comida antes? Várias vezes assim no dia? Não. Não? Não. Aqui, ó. Tem 120 gramas de frango e 250 de macarrão. Boa. É isso mesmo. É isso mesmo que tá na dieta dele, tá certinho. Tá cozinhando o macarrão só na água, franguinho grelhadinho? Na água. Na água. Quantas refeições que você fazia lá por dia? Na onde eu morava? É. Eu fazia, eu acho que no mínimo duas. Mas o que que era, geralmente, que você comia? Pô, era mais, tipo, não tinha muita comida assim, macarrão, frango. Era mais café, pô, eu tomava. Caraca, mais café. Café, mas você fala café o quê? Mistura, tem gente que come café com fubá, café com farinha de milho. Não, é café puro mesmo. Café puro e comia o quê? E não tinha açúcar. Tipo, eu tomava café, café, tipo, sem açúcar. Pão, às vezes. Pão era luxo. Mas é mais café, pô. Tomar café na segunda. Aí eu acho que passava dois dias com fome. Aí no outro dia eu ia ver se arrumava um trocado. Então agora você tá comendo num dia ou que você comia num mês quase? Tô. E é até difícil. Seguir na dieta, mas eu tô seguindo, pô. Difícil é passar fome. Começa e se gira. Tem muita comida boa, né, mano? Que eu não aproveitei onde eu morava. Aí os caras chegam, pô. Pô, Chaolinho, tem sanduíche aqui em cima, pô. Sanduíche? Aqui em cima na mansão, que nem ontem. Ontem o João falou. Chaolinho, bora comer pizza aqui em cima? Vamos, toma pizza não, vamos. Toma aqui só frango, arroz. Pararam de roubar sua comida? Pararam. Pararam? Pô, se não parar... Se não parar, a gente vai invadir lá. Eu já falei pro Toguro. Se não parar, a gente vai invadir com o pé na porta lá na sua casa. Mas pararam. Pararam? Pararam porque eu falei o tipo que eu ia falar com o Donari. Aí, pô, os caras desse tamanho, mano. Você tem mamão e abacaxi? Tem? Mamão até você escolhe, mas abacaxi eu não sei escolher docinho não, me ajuda. É que nem escolhe namorada. Como você escolhe? Como é que escolhe namorada? Putz, grila. Você sabe escolher abacaxi bom? Pô, não vou comer abacaxi agora. Você nunca comeu abacaxi na vida? Nunca comeu abacaxi? Não. Sério? Tá na sua dieta e você não comeu abacaxi? Não, tipo, eu fumo o Toguro, mas a gente não pegou, né? Abacaxi, mano. Queria abacaxizinho e um mamão. Como que escolhe abacaxi maduro? Quanto mais pesado, mais caldo que você tem. Quanto mais pesado, mais caldo. E ele tem que estar amarelinho? Mais espuma amarela. Assim, por exemplo? Esse dois tá bom. Ó, esse aqui também tá bom? Sim, tá bom. Pega aquele lado que é melhor. Quero dois. Pega esse. Esse. Aprendendo como escolher abacaxi na feira. Você não sabia. Nem você. Eu queria mamãozinho também. Mamão sabe escolher. Esse mamão aqui tá legal. Quanto que ele tá comendo de mamão e abacaxi, você sabe? Ele come fruta em três refeições. 200 gramas. Uma de mamão, uma de abacaxi. Aí tem uma lá que é 200 gramas de qualquer fruta. É. Pra você comer, né? O mamão ajuda bastante a funcionar o intestino. Pra você tá comendo essa quantidade de comida. Mamão, eu tô só no abacaxi. Abacaxi também ajuda a digestão. E pior que eu não sei nem como é abacaxi. Como descasso. Mantém. Mas se você arranca um caldo, sai daqui. Boa. E abacaxi pra semana, 40 reais. Boa, mano. Que que é? Sirimóia. Sirimóia? Sirimóia. Opa. Ó. Você vai gostar, hein? Desculpa. Obrigado. Nossa, que boa, velho. Coisa aqui parece biribá, né? Nossa. A minha terra daqui é biribá. Ai, que homem. É isso. Ai, que homem. Queria uns 30 ovos. A diferença é só o tamanho. Do grande. Grande? É. Já tô pegando bronze. Já tô pegando bronze. Isso aqui é do meu filho, hein? Boa. A minha pedra com mais nada. Branco. 30 ovos, ele tá comendo quantos ovos por dia? 6 ovos. 6 ovos por dia. Então eu preciso de 40 ovos. 42 ovos. É que comprar assim, eu vou quebrar ela. Separado, né? Não, pode comprar. Pode comprar? 12, eu ponho. Então, pode ser. Shaolin comendo 42 ovos por dia. 42 ovos por semana. 42 ovos. Dá 42 ovos. 2 quilos de frango. 1,5 kg de carne. Eu vou comprar um pouco mais. Daí a resposta dele é de não deixar os caras roubar. Não, não. Ele é rabo não. Falei que eu chamo o Donário. Segundo do meu terceiro pai. Vai chegar eu e o Cruz lá. Chega lá com o pé na porta lá. A gente vai invadir lá. Eu falei pro Toguro. A gente vai invadir lá. Vai dar um jeito. Cruz, dá um murro no moleque lá, mano. Moleque nem murro. Você viu a história que ele contou no meu canal. Do anãozinho que acordou ele pra ligar. O anão acordou ele 3 horas. O anão, conta essa história aí. Eu fiquei muito chateado mesmo, mano. Eu tava dormindo, mano. Tentando dormir, né, a galera? Gritando lá. Aí eu tava cochilando, mãe. Aí 3 horas da madrugada, o anão foi lá. Pitch! Vai lá ligar o chuveiro pra mim e colocar quente. 3 horas da manhã. Aí tá. Eu fui por pena, mano. O cara é um pequenininho, mano. Fica só pulando, só pulando. Não consegue, mano. 40 ovos, quanto do anão? 56. Do grante. Desculpa. Quer essa via? Quero. Quero. Obrigado, viu? Boa semana, bom trabalho. Tem diferença de preço dele filézinho assim ou inteiro? Tem a diferença do frango. Esse frango aqui nem mais é coisa não, né? Negócio do mercado industrializado. Menos hormônio. Não, não. Na verdade, pode fazer uns 3 kg de frango. De filézinho assim. Quanto tempo que ele dura sem congelar? Uma geladeira que gela bem, ela abre e fecha toda hora ou não? Abre e fecha toda hora. Toda hora? Toda hora. Não, não. O máximo 2 dias. O máximo 2 dias. Senão é bom congelar. Um dia ele aguenta normal e outro dia ele aguenta temperado. Boa. Mas vou colocar lá na geladeira. Só abre quando o pit tiver. O frango lá, como é que era? Você conseguia comer lá de boa? Como que era? Onde eu morava? Não, frango lá de boa, mano. O frango lá tinha condiçãozinho, eu compro ela. Do Acre. Do Acre? Do Acre. Tá morando aqui faz quanto tempo? Um mês? Já tá, ela vai fazer um mês, né? Um mês. A gente tá cuidando dele pra ele ficar forte. Pra ficar forte. Fica forte. Você acha que tem potencial? Será que vai ficar? Você tem potencial? Acho que tem. É isso. É só ter vontade, né? É isso. É só ter coragem. Esse negócio de vontade aí não falta, não. Meu amigo, a gente tem tudo na mão. A gente tem tudo. Só ter coragem e vontade. Exato. Fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Se não fazer acontecer, meu amigo, não acontece nada. Quem que você conhece assim do meio da musculação, assim? Ah, eu assim, o Vitor. Que Vitor? Capial? Capial. É, o Capial é parceiro nosso. Deixa eu ver. Você não come mais. Você come três e ele come uma só. Congela lá pra não estragar, hein? Aham. Relaxa, relaxa. Não vai pegar, não. Só falo, vou te chamar meu pai, mano. O cara é gigante, porra. Robe pra mim aqui, por favor. Deu seis quilos de frango. Deu 154, mais ou menos. Mas vai dar bastante. Vai dar pra três semanas esse frango. Ele usa dois quilos por semana. Então já deu bastante. Compramos tudo da dieta do Shaolin. Então, vamos lá. 56 de ovo, 48 de fruta. Compramos todas as frutas. E 75 de frango. Eu comprei, na verdade, 150 de frango, mas ele vai usar só 75. A gente só não comprou o patinho, né? Que não tinha patinho na feira. O patinho tá 40, 50 reais o quilo. Isso. Então vai dar total 210, 220 total. Faz a conta arredondada aí, Braguinha. Coloca. Não vai dar não. Coloca. 250 reais, mais ou menos, semanais aí que você vai gastar de comida. Tá bom, pô. Não vai gastar tanto de comida. Fora isso, suplementação. Você já recebeu? Whey, creatina. Massa. Já recebeu tudo. Tá tomando tudo certinho? Tudo certinho. Então fechou. Toda semaninha aí a gente faz uma compra pra você. A gente comprou, tem as frutas, né? Banana, abacaxi e mamão. Compramos as proteínas, ovos e o frango. Ficou faltando a carne. E ele tem de carboidrato também arroz, macarrão e aveia. Daí você tem que comprar isso no mercado, mas são mais baratinho. Mas tem ainda lá. Tem lá? Tem. Tem arroz. Isso aí já dá pra segurar, tranca a geladeira, tranca o armário. Tem cadeado agora. Comprei um cadeadinho. Gostou de fazer feira? Pô, foi da hora, né? Deu pra se divertir? Deu pra se divertir, né, mano? Viu cabra? Cabra ou bode? Pô, mano. O que é aquilo? Cabra ou bode? Acho que é bem bode, né? Qual que é o Venedito? Acho que é cabra. Cabra? Acho que é cabra. É, cabra ou bode? Pô, acho que é bode, sei lá. Bode? Cabra ou bode? Acho que é cabra, vai. Acho que é cabra de calcinha. Pô, cabra de calcinha, mano. Nem lá que tem isso, pô. Cabra de calcinha, pô. Tá curtindo o suporte que você tá tendo? As duas semanas atrás, você não tava tendo suporte de rango, não tava tendo suplemento, não tava sabendo o que fazer, tava só vivendo, tava só aproveitando as oportunidades e criando as oportunidades. Agora, vida mudou um pouco, né, de repente. É, mudou, né? Tipo, mudou pra melhor. Tipo, vocês dão um suporte aí, né? A gente tá somando junto, daqui aonde eu tô com o teu tamanho aí, o mais maior. Vai passar eu, vai passar eu. Mas é da hora, mano. Tipo, eu não pensava que, tipo, eu estaria aqui, entendeu? Ia estar esse mundo na minha vida, quem tá agora. Pô, a dieta, mano. Fazendo dieta, fazendo seis refeições por dia, a gente tem que fazer um vídeo, Braguinha, desvendando toda a dieta e o treino do Shaolin. Segredo. Segredo. Todo segredo. E o peso, quanto é que tá, sabe? Pô, eu tô com 58 e 80. Só que eu ainda não me pesei. Desde quando começou. Braguinha, próximo vídeo, então. Quero saber o peso do Shaolin. Será que torce pra tá subindo o peso? Se eu não subir, a gente vai ter que socar rango mais. Calma aí, esse negócio é socar. Não, não. Não gosta? Pô, mais da hora, mano. Não, mas tá subindo, pô. Eu tô seguindo tudo certinho. E assim, a galera, quando comentou, quando a galera pediu bastante você aqui, muita gente, eu ouvi um comentário que falava assim, ah, aí é só pra quem sabe o que quer. O Shaolin não sabe o que quer. Eu tirei print desse comentário, mandei até pro Braguinha. E cara, você vem provando, não só, porque a gente, quando eu vi no seu olhar, trocar ideia, eu vi que você queria. Mas tá mostrando pra galera que você realmente quer. Shaolin chegou aqui todos os dias no horário, ele veio todos os dias treinar, ele fez todas as refeições certinhas, tá treinando, chega aqui, respeita o ambiente, tá no meio dos atletas aqui, a maioria que tá aqui é atleta. Ele convive com todo mundo na maior tranquilidade, os atletas se sentem bem com ele aqui, e ele se sente bem com os caras aqui. Então, você tá abrindo porta pra uma galera que tá lá. O fato de você tá aqui mostrando que pode dar certo, é outras pessoas lá que tão acreditando que pode dar certo, que vão abrir também. Então, eu acho que é isso. Não tem recado melhor pra galera que, assim, saiba o jeito de chegar e aproveite as oportunidades que a vida te dá. O moleque criou oportunidade e tá aproveitando e tá dando certo. Bora!